Eu vou tocar a tábua redonda. A história dela é que os cavaleiros iam em busca de um tesouro no topo do pico do Monte Everest. A história dela é que os cavaleiros iam em busca de um tesouro. A história dela é que os cavaleiros iam em busca de um tesouro. Obrigado. 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 Obrigado.